E aí pessoal que assiste meu canal Tudo Beleza passando aqui só para pedir que vocês deixem sua curtida para ajudar o canal se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Obrigado e bora para o vídeo. Neymar mantém conversas constantes com o Barcelona para voltar à Espanha, crava jornal. Segundo publicação do AS, desejo do jogador brasileiro é poder voltar a vestir a camisa do seu primeiro clube na Europa. Gazeta Press. O desejo de Neymar é retornar ao Barcelona, de acordo com o jornal AS, da Espanha. O camisa 10 da seleção brasileira teria contatos constantes com o clube catalão e gostaria de jogar na sua primeira equipe na Europa. No entanto ele sabe que não pode entrar em confronto com o Paris Saint-Germain. O jogador de 26 anos sabe que, se entrar em confronto com o time parisiense, irá piorar a sua situação, já que isso aconteceu com outros atletas que optaram por tomar esse caminho no passado. Na França desde o meio de 2017, Neymar tem um contrato que não prevê uma cláusula de saída na próxima temporada. No entanto, o preço para ele ser vendido sem ter que precisar negociar com o PSG em 2020 é de 160 milhões de euros, 710 milhões de reais. Um dos fatores que podem ajudar o atleta brasileiro é o fair play financeiro, que está fazendo o time francês ser investigado pela UEFA. O Paris Saint-Germain desembolsou cerca de 220 milhões de euros, quase um bilhão de reais, para tirar Neymar do Barcelona e torná-lo o astro de sua equipe. Em uma temporada e meia, ele balançou as redes 44 vezes em 49 jogos e conquistou o campeonato europeu. Real pode envolver dois jogadores para atirar Azar do Chelsea. Segundo a Rádio Onda Cero, da Espanha, Clube Merengue cogita colocar Isco e Kovacic em negociação pelo meia belga. Fox Sports Depois de fechar 2018 com o tricampeonato do Mundial de Clubes da FIFA, o Real Madrid já trabalha de olho em reforços para a sequência da temporada. E um sonho antigo segue na mira dos merengues, Eden Hazard, meia armador do Chelsea, e tido por muitos como um dos melhores jogadores da atualidade. Segundo a Rádio Espanhola Onda Cero, o dono do Santiago Bernabéu e campeão da UEFA Champions League pense em envolver Isco e Kovacic na negociação pelo craque dos blues e da seleção belga. No entanto, esse modelo de negócio seria a última opção dos madridistas. Azar nunca escondeu o desejo de defender as cores do real e constantemente é especulado no time espanhol. Com relação ao croata, a ideia seria repassá-lo em definitivo. Atualmente o MEI está emprestado e em boa fase no Stanford Bridge. A negociação envolvendo os dois jogadores seria uma alternativa para baratear a chegada de Azar, em alta e no mercado mundial. O belga seria a tão esperada estrela para a vaga de Cristiano Ronaldo, que se transferiu para Juventus.